Jornal da Gazeta, oferecimento Casper, todas as possibilidades abertas. Jornal da Gazeta. Jornal da Gazeta. Jornal da Gazeta. Jornal da Gazeta. A pasta questionou o Butantan pela venda de 2,5 milhões de imunizantes a cinco estados, conforme anunciado ontem pelo governador de São Paulo, João Doria, do PSDB. O Ministério da Saúde alega que o laboratório...